Oi, gente! Agora a gente vai passar mais algumas peças da Alenice, coleção 2019. A Alenice vem a caixa pronta de fábrica com 52 peças, sendo apenas conjuntos e vestidos do bebê ao tamanho 14. As peças estão lindas. Lembrando que é coleção 2019. Entre em contato agora mesmo e garanta já o seu.